Todo mercado ou segmento tem seus próprios eventos, congressos, exposições. Você sabia que o mercado da construção a seco tem o seu próprio evento? Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e hoje eu vou te contar o que é o Enix 2020. Se inscreve no canal e já deixa aquele like aqui nesse vídeo, porque hoje eu vou te contar uma coisa que eu acho que você não sabia. Enix 2020 é a terceira edição do Encontro Nacional de Inovação na Construção a Seco. E se tem Steel Frame e se tem inovação, claro que eu vou estar lá, né? O Enix 2020 vai acontecer nos dias 20 e 21 de março em São Paulo. Para quem quiser saber mais informações, vou deixar o link do evento aqui na descrição. A Construção Civil tem uma série de eventos, exposições, bem gerais e tem alguns mais específicos. E o Enix é um evento bem específico da construção a seco, que basicamente é Light Steel Frame, Wood Frame e Dry Wall. Então esse evento procura reunir grandes empresas do setor que acabam patrocinando o evento e reúne também pequenas empresas que estão adentrando nesse mercado recentemente, empresas menores que já estão no mercado há muito tempo. E esse evento procura reunir montadores, arquitetos, engenheiros, construtoras, empreendimentos, empreendedores que têm a ver com esse mercado, com esse segmento. E o legal é que o Enix procura trazer também pessoas que não estão atuando nesse mercado, mas que têm interesse. Então a gente vê que muitas construtoras estão querendo ingressar nesse mercado que tem crescido muito ultimamente. Todo mundo que me acompanha aqui no canal já sabe que eu sou uma super defensora do Steel Frame, da construção a seco, por vários motivos. Porque é mais sustentável, porque é limpo, porque é rápido e porque eu não vejo sentido nenhum da gente construir uma parede com tijolo e depois quebrar pra ficar colocando elétrica, hidráulica, enfim. Eu não vejo sentido nisso, tá? Então todo mundo sabe que pra mim, gente, não é uma verdade universal, eu tô dizendo aqui a minha opinião. Pra mim, a construção a seco é o futuro da construção civil. Claro que pra situações muito específicas a gente não tem como usar, por exemplo, se eu quiser construir um prédio de 10 andares, não vou conseguir fazer em Steel Frame. Mas, pra grande maioria das construções que a gente tem hoje, é possível a gente construir de forma muito mais sustentável e muito mais limpa. Como eu disse, é a terceira edição. A primeira foi em 2018, a segunda em 2019. A primeira edição foi bem pequenininha, teve cerca de 300 participantes. 2019 já foi maior e agora, de 2020, a gente espera que seja bem maior. E por que o crescimento desse mercado anima muito a gente que tá aí tentando propagar e divulgar esse sistema? Porque quanto mais pessoas usarem, quanto mais isso for divulgado, mais vai cair o custo e a tecnologia vai melhorando. É assim com tudo, com todas as tecnologias é assim que funciona. Com a energia solar também, a gente vê que quanto mais se populariza, mais acessível fica pra todo mundo. Então, é de interesse de todos que esse mercado cresça, que divulgue e que vai se propagando pelo país e pelo mundo todo. Aliás, pelo mundo todo não, né? Porque no resto do mundo isso já é muito mais difundido do que aqui no Brasil. Então, a nossa luta é pra conseguir divulgar e difundir aqui no nosso país. Qual é, na minha opinião, na minha visão, a maior barreira pra difusão e pra propagação desse sistema? Ainda é o custo, tá? Apesar da gente falar e considerar, não, o custo já tá equiparado ao da alvenaria, a gente hoje consegue algumas construtoras, alguns montadores, alguns mecanismos pra equiparar esse valor ao da alvenaria. Mas, no geral, eu já recebi muitos e muitos comentários das pessoas falando assim, Poxa, você diz que custa a mesma coisa que a alvenaria, mas eu orcei em alvenaria e em steel frame e o steel frame fica bem mais caro. Então, essa é a realidade ainda hoje. Eu tenho parceiros aqui perto da minha região que conseguem equiparar o preço ao da alvenaria. Ou ficar 10% mais caro. É um percentual ainda bem aceitável pelos benefícios que traz esse tipo de construção. Mas, é a minha luta, a minha grande luta, é conseguir que a gente equipare os valores da construção convencional e da construção a seco. Porque aí, se a gente conseguir equiparar, não tem mais argumento. Por que não fazer em steel frame? Pra mim, não tem mais argumento. O único argumento que o meu cliente ganha de mim é não tenho dinheiro pra fazer porque isso daí tá muito mais caro do que se eu fizer no sistema convencional. Esse é o único argumento que eu não consigo discutir. Como já diziam, contra fatos não há argumentos. Mas, como eu disse, eu tenho sim parceiros aqui na região que conseguem sim equiparar o preço. Só que quando as construções são longe daqui, daí fica difícil. Então, por isso o interesse tão grande num evento específico pra construção a seco. Eu boto muita fé, tanto que eu vou participar dos dois dias. E queria convidar todo mundo que puder comparecer, participar, quem tiver interesse, em ingressar nesse mercado, que procure participar do evento também. Eu vou fazer outro vídeo ainda falando sobre a programação e o que a gente vai encontrar no Enix 2020. Então, fica comigo. Continua acompanhando todos os vídeos pra não perder nada disso, tá bom? E se você tá aqui me assistindo e vai no Enix, escreve aqui nos comentários pra mim. Quem sabe a gente não se encontra lá, tá bom? Era isso que eu queria trazer pra vocês aqui hoje. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!